Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou estar falando para vocês sobre jogar escutando música. Então assim, isso é uma questão mais particular, o Luquita do Meeple Manics fala muito sobre isso, ele gosta bastante de pesquisar trilhas sonoras e muitas vezes ele publica no Spotify dele. E assim, a partir do que ele começou a falar lá, se você procurar tem outros, tem mais gente aí na Ludopedia que também pesquisa, publica aí umas trilhas bacanas aí para você acompanhar certos tipos de jogo. Mas assim, eu não sou nenhum especialista em música e gosto de jogar com música. Isso aí vai de cada um. Algumas dicas para quem quer fazer é aquela questão, você não pode colocar a música, a música ela tem que ser um pano de fundo, então ela tem que estar mais baixinha, ela tem que estar com um volume ali adequado para que você possa, ela realmente não atrapalhe, por exemplo, a comunicação dos jogadores, ou atrapalhe a concentração de alguém. Tem alguns jogos que inclusive vêm com CDs de música, Então, por exemplo, já posso dar como exemplo aqui o Fireteam Zero, que ele vem com CD, mas ele tem também aqui no Brasil, a Mipo BR disponibilizou a trilha sonora dele, se não me engano é no Cloudforge, se não me engano, alguma coisa assim, é Soundforge, sei lá, alguma coisa assim. Então, tem lá para você, eu sempre coloco, cada episódio tem uma trilha diferente, eu coloco lá, e ele tem também ali uma narração que você coloca no começo da missão, uma narração que você coloca no final da missão, foi muito bem dublado aí, essa narração aqui, muito bem interpretada aqui, nessa versão da Mipo BR, ficou bem legal, eu sempre coloco quando eu vou jogar. O Mention of Madness, por exemplo, já é um jogo que tem o aplicativo, então, às vezes tem a trilha do próprio aplicativo. Eu ouvi alguém comentando que deixa a trilha do aplicativo no mudo, mas coloca uma outra trilha que gosta de escutar. Bom, se você fala assim, ok, eu tenho um jogo que ele já não vem com trilha, com nada disso, como que eu acho? Então, uma dica, vou mostrar aqui para vocês no meu celular, é esse site aqui, Melodice, você procura o jogo aqui, então, por exemplo, vou procurar aqui, vamos supor aqui, Blood Rage, e aí, ele tem aqui várias músicas, está vendo? ó, por exemplo, aqui ó, de Coanobabro, ó, vamos esperar, aí que ele começa a tocar. Aí, ó, está vendo? Ele vai mostrando ali, então, tem várias músicas aqui que você pode deixar rolando ali, ó, quer ver? Aqui, ó, Battle for Asgard, ó, Aí, ó, bem a cara de Blood Rage mesmo. Bom, vamos procurar um jogo bem diferente aqui, ó, por exemplo, imagina que você está jogando Takenoko, Certo? Então, ó, que é um jogo bem, bem sussa aí, né? Então, ó, ele já vai ter, ó, já vou colocar aqui aleatoriamente aqui, ó, vamos ver. Ele pega vídeos do YouTube ali com aquelas músicas, ó. Você vê que já é bem a cara do Takenoko mesmo. Aí, obviamente, você vai botar isso aí, é, é, baixinho, para ser realmente o, o pano de fundo aí, do seu, do seu jogo. Ó, vamos botar ali, ó, mais um pouco. Certo? Bem diferente lá do Blood Rage. Tá? Então, fica a dica aí para você que gosta de música, é, é, acompanhar seus jogos de música, esse site aqui, Melodize, você pode pôr no celular, você pode colocar aí no, no seu computador, né, para tocar a música aí, é, de acordo com o jogo. E é legal que ele já vem comprando, uma pré-seleção aqui. Agora, se você gosta de escolher as suas músicas, você também pode, uma boa dica, é você procurar trilha sonora de jogos, de videogame, ou, ou de filmes, que você acha que tem a ver, é, com aquilo, com aquele jogo que você está jogando. né, né, é, sei lá, você está jogando Zombicide, procura aí um filme de zumbi, ou um jogo que tenha zumbis, que você acha que vai ter aquele mesmo clima, do, do, da partida. Certo, pessoal? Então, espero que tenha sido uma boa dica, manda aí nos comentários, se você fala, se você usa trilha sonora nas suas jogatinas, ou você quer começar, o que você acha dessa ideia, gosta, não gosta, manda aí nos comentários, que eu acho que dá uma discussão bem legal. Abração, e até o próximo vídeo. Tchau.